Fala galera, eu sou o Edu Primitivo e essa é a volta da pegadinha Deixando o Paranóico. Você pediu e voltamos com essa pegadinha. Já deixa o seu like e solta a vinheta, editor. Solta a vinheta que o Deixando o Paranóico voltou, hein? Solta, 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 irmão, solta. Eu acho que é sim, patrão. Eu acho que é. Ó, mochila preta, camisa listrada, tá com óculos, chinelinho azul. É ele mesmo, patrão. Você quer ele vivo ou morto, patrão? Vivo ou morto, patrão? Acho que é ele mesmo. Dá ordem, patrão. Dá ordem, patrão. Ele tá fugindo, patrão. Dá ordem. Eu acho que é ele mesmo, patrão. Dá ordem, patrão. Cadê a ordem? Não tem ordem. Perdemos ele, patrão. Perdemos ele, patrão. Patrão, ele tá parado aqui no ponto de ônibus. Eu acho que é ele mesmo. Camisa do Real Madrid. Shortinho do Botafogo. Chuteirinha de futebol, patrão. Não tem pinta de jogador de futebol, não, patrão. Nenhuma, nenhuma. É só tu dar ordem, patrão. Se tu der ordem, eu pego ele aqui agora. Você quer ele vivo ou morto, patrão? Vivo ou morto, patrão? Tu quer ele? Vivo ou morto, patrão? Só a palavra, patrão? Fala, patrão. Fala, patrão. Dá ordem, patrão. Dá ordem. Dá ordem, patrão. Dá ordem. Já tô vendo aqui de longe, jogando a bolinha pro alto. É, patrão. Acho que é isso mesmo. Bolinha laranja, short preto. Tão fazendo pirueta aqui na praça. Patrão, só dependo da sua ordem. Também não gosta, patrão, piruetinha aqui na praça? Que que é isso? Só dá ordem, patrão. Você que tem que dá ordem. Patrão, você quer vivo ou morto? Quer vivo ou morto, patrão? Quer vivo ou morto, patrão? Vivo ou morto, patrão? Vivo ou morto, patrão? Me diz, patrão. Me diz, patrão. Vivo ou morto, patrão? Dá ordem, patrão. Perdi sinal de novo, patrão. Perdi sinal de novo, patrão. Perdemos sinal de novo, patrão. Então, pelo menos, eu vou levar essas bolinhas pra mim e vou ganhar a vida ali no sinal também. Foda-se. Patrão. Acho que é ele mesmo, patrão. Camisa listrada, calçadinhos. Tá mexendo no tablet, tá de óculos. Isso mesmo, patrão. Eu acho que é, patrão. Sinceramente, eu acho que é ele. Ele também acho que já percebeu que é ele, patrão. Ele mesmo, patrão. Deixou a folha cair. Tá um pouco nervoso, patrão. Só que eu dependo de você, irmão. Tá me tirando, cara? Que que foi? Como assim? Tu me conhece? Só tô dependendo da ordem, patrão. Ele tá falando aqui comigo. Só da ordem, patrão. Ele tá meio folgado aqui, patrão. Só me dá a ordem. Você tá ficando doida, irmão? Patrão, ele tá me chamando de doido, patrão. Depende da ordem. Você quer ele viva ou morto? Patrão, você quer ele viva ou morto? Patrão, só me falar agora. Peraí, peraí, peraí. Patrão, é contigo aí. Peraí, peraí. Peraí, velho. Peraí, peraí. Peraí, patrão. Patrão, é agora ou não? É agora ou não, patrão? Tá falando com o que, irmão? Com meu patrão, cara. Com meu patrão. Com meu patrão, porra. Com meu patrão. Com meu patrão. Patrão, peraí, peraí, peraí. Pegadinha. pegadinha, vem cá, vem cá, vem cá, pô pegadinha ali, pô, tá te filmando ali, pô meu celular, brincadeira ali, ó pegadinha, pô, tá devendo? Patrão, acho que eu encontrei ele, hein, patrão camisa preta tá escrito alguma coisa da barra aqui pô, tem cara de argentino, patrão é só tu dar ordem tem cara de argentino, tá com o tênizinho branco aqui no pé camisa preta, tô olhando o celular, patrão, só da ordem porque esse cara é vivo ou morto, patrão porque esse cara é vivo ou morto, patrão, solta da ordem, patrão vivo ou morto, patrão, vivo ou morto, patrão só da ordem, patrão, da ordem, patrão da ordem, da ordem, patrão vivo ou morto, patrão fala, patrão, tudo bem? já tô aqui, ó, já cheguei aqui no Rio tá na minha frente, patrão um bonézinho do Las Vegas, óculos um estilinho aqui meio que queima, hein, patrão esse estilinho aqui entrega o jogo, hein acho que queima muito deixa eu perguntar aqui, tu queima? tá falando comigo? telefone, tu queima ou não queima? amigo, tá cheirando com o cara de queima rosca, meu amigo? o estilinho entrega, o estilinho entrega olha aqui, ó o estilinho entrega aqui, ó, daquela desmonhecadinha amigo, aqui eu sou, eu sou é máximo patrão, é só tu dar ordem, patrão você que tem que dar ordem, patrão se você quiser, é contigo mesmo, patrão tá, uma bermudinha florida é aquela bermuda que queima total deixa eu perguntar de novo, tu queima? eu não tô entendendo patrão, você vai dar ordem, você quer vivo ou morto, patrão? não tô entendendo, hein? você quer vivo, tá meio morto já você tá, você não anda com a minha cara? patrão, você que dá ordem, vivo ou morto, patrão? não, já tá meio morto, não precisa nem matar, patrão que morto, rapaz patrão, eu acho que queima, patrão eu acho que é melhor perguntar de novo, tu queima? ô, meu amigo logo, logo pra cima de mim ô, que isso, meu amigo acho que ele já percebeu, patrão já percebeu, patrão, o que já percebeu, ele já percebeu ele já percebeu, ele já percebeu ele já percebeu o que é isso, meu amigo já percebeu a câmera ali já o tempo todo percebeu, já tinha percebido carioca malandro, né? pô, eu tô aqui quieto, aqui na praça mas queima ou não? é uma dúvida, queima ou não? só a careca, meu, né? não, 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 não queimo nada, meu amigo não queimo nada só o que tá me bronzeando ainda bem, não queima, bronzeia, né? galera, chegamos ao fim de mais um vídeo já deixa o seu like se você não tá recebendo os vídeos desse canal é porque você não deixa o like deixa o seu gostei no vídeo que você recebe o YouTube tá cheio de frescura agora e assina o nosso sininho que tá aqui só fazer assim, ó que você vai assinar e vai ficar recebendo nossos vídeos direto quando são lançados, galera lançou o vídeo? você recebe e já também se inscreve nas nossas redes sociais que estão aqui o link na descrição muito obrigado e não se esquece do nosso gostei aqui do vídeo tá bom? até a próxima, galera fui!